Dourados, dourados, só dourados, 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 por causa de sombra, eu preciso de braço, uma galera. Precisei de mil prazos e setas pra me conquistar, Tico só errada pra me perder. Eu levei tanto tempo pra me apaixonar, E um minuto só perdi você. Conhece alguém que jogou fora o diamante? Loucura é, que se eu joguei. Quem já trocou um grande amor por um instante? Por isso é, mas eu troquei. Coração em paz, como é que você faz o negócio mesmo? Trocaram pra sempre por as vezes, uma aventura, uma paixão. Péssimo negócio, coração, como é que você faz o negócio mesmo? Trocaram pra sempre por as vezes, Ela falou que não quer mais conversar, Agora também conversa. Cartão de Israel, sua esposa, meu amigo, sua filha, falou, obrigado também, obrigado, cartão, pelo amor. Conhece alguém que jogou fora o diamante? Loucura é, mas eu joguei. Quem já trocou um grande amor por um instante? Loucura é, mas eu troquei. Loucura é, mas eu troquei. Coração em paz, como é que você faz o negócio mesmo? Trocaram pra sempre por as vezes, uma aventura, uma paixão. Péssimo negócio, coração, como é que você faz o negócio mesmo? Péssimo negócio, coração, como é que você faz o negócio mesmo? Trocaram pra sempre por as vezes, ela falou que não quer mais conversar. Obrigada. Péssimo negócio, coração, como é que você faz o negócio mesmo? Trocaram pra sempre por as vezes, uma aventura, uma paixão. Péssimo negócio, coração, como é que você faz o negócio mesmo? Trocaram pra sempre por as vezes, ela falou que não quer mais conversar. Agora também conversa. Ó, fica com esses impressos, uma maneira, atorado o som, sonorização.